O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de nós. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a nós, Senhor. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três temas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceram de uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente, eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma leitura. O primeiro momento da leitura. A reflexão é o que o texto me diz. Esse segundo degrau é a meditação. E que alguém de nós possamos ruminar esta palavra, colocá-la em nosso coração, acolhê-la, e fazer a seguinte indagação. O que Deus diz para mim na realidade pessoal e social, por meio desta palavra? O que Deus diz para mim na realidade pessoal e social, por meio desta palavra? o que Deus diz para mim na realidade pessoal e social, e vale a pena. O que Deus diz para mim na realidade pessoal. Obrigado. Por meio da minha existe. O que Deus diz para mim na realidade pessoal e social,